Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Meus amigos, estou aqui para comentar sobre mais uma grande vitória do Indiana Pacers na Copa da NBA. Encarando o Milwaukee Bucks em Las Vegas, o Indiana venceu 128 a 119 e está classificado para a final da Copa da NBA, meus amigos. Olha o Indiana Pacers, hein, cara? O Indiana não era favorito contra o Celtics, ganhou. Não era favorito hoje contra o Bucks e ganhou. E quem foi o grande nome do time nessas duas vitórias? Therese Halliburton. Hoje, de novo, o Halliburton provou, deixou muito claro que é sim um superstar. Que é sim uma estrela. Que é sim um dos melhores jogadores da temporada. Halliburton hoje foi espetacular, cara. Inacreditável o que esse moleque está jogando. Independente do que acontecer no sábado, na final da Copa, o Halliburton, ele já é o MVP da Copa da NBA. Não tem discussão. O Indiana pode ser massacrado no sábado. Pode ser massacrado. Mas o Halliburton tem que ser eleito o MVP. Porque o que ele fez durante todo o torneio é inacreditável, cara. É surreal o nível de basquete desse moleque. Bom, vou falar sobre o jogo nesse vídeo. Mas antes, peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal se por acaso ainda não for inscrito, tá bom? Bom, vamos lá, cara. Como esperávamos, tivemos um começo de jogo muito movimentado. Todo mundo já esperava um jogo de muitos pontos. Até porque se tratava de duas equipes muito boas no lado ofensivo e bem abaixo no lado defensivo. Então, todo mundo já esperava um jogo movimentado, um jogo onde os ataques iriam produzir muito. E foi o que aconteceu no primeiro quarto. Os dois ataques foram bem produtivos. Pelo lado indiano, o Halliburton comandou muito bem as ações ofensivas do Pacers. Operou muito bem ali no pick and roll. Inclusive, o pick and roll ali do Pacers acabou com a defesa do Bucks. O Bucks não conseguiu ter resposta para o pick and roll do Pacers. O Miles Turner teve um primeiro quarto muito bom com 10 pontos. Conseguiu posterizar o Yannis Antetokounmpo, uma dunk linda. E o Indiana funcionou bem. O que acabou não funcionando tão bem para o Indiana no primeiro quarto foi o perímetro. O perímetro do Indiana não foi tão bem. Já o Milwaukee Bucks teve um desempenho um pouquinho melhor para 3 pontos. Brook Lopes, Chris Middleton mataram boas bolas ali de 3. E o time teve um Yannis Antetokounmpo simplesmente imparável. O Yannis jantou o garrafão do Pacers. Meteu 10 pontos com toda a facilidade do mundo. E muito por conta dele, o Bucks terminou o primeiro quarto vencendo por 29 a 27. No começo do segundo quarto, o Indiana conseguiu assumir a liderança graças ao TJ McConnell. O TJ McConnell veio super bem do banco, teve um baita do impacto no começo do segundo quarto. Criou ótimas chances no ataque, roubou muita bola, forçou muito turnover, gerou muito contra-ataque. E o Pacers conseguiu assumir a liderança nos primeiros minutos e abriu 6 pontos de vantagem. E quando o Halliburton voltou para a quadra, aí o time conseguiu desgarrar ainda mais. O Bucks não soube lidar com a velocidade do Halliburton. O Bucks defendendo em transição hoje foi uma coisa sofrível. Sofrível, cara. A defesa de transição do Bucks foi horrorosa. O Halliburton, toda hora que botou velocidade, que acelerou o jogo, conseguiu gerar dificuldades, conseguiu pontuar. O Indiana fechou muito bem o segundo quarto e foi para o intervalo vencendo por 12 pontos. Uma coisa que acabou matando a defesa horrível do Bucks no segundo quarto, além da velocidade do Halliburton na transição, foi os driving kicks do Halliburton. Que é aquele tipo de jogada onde o jogador infiltra e solta o passe para fora. Esse tipo de jogada acabou com a defesa do Bucks. Halliburton fez isso toda hora e toda hora ele achou o obtop em Miles Turner livres ali no perímetro. E eles não desperdiçaram. Então, além da transição ofensiva do Pacers ter acabado com a defesa do Bucks, os driving kicks do Halliburton também causaram um baita de um estrago. No terceiro quarto, no começo ali do terceiro quarto, o Bucks conseguiu reagir graças ao Damian Lillard. O Lillard que teve um primeiro tempo muito ruim, muito ruim, onde não fez basicamente nada. Ele teve um terceiro quarto, um início de terceiro quarto muito bom. Nos seis primeiros minutos do terceiro período, o Lillard meteu 14 pontos, realmente pegou fogo e colocou o Bucks 4 pontos na frente. O Iannis seguiu muito produtivo, o Indiana seguiu sem ter resposta para o Iannis. Porém, a defesa do Bucks continuou muito ruim. O Bucks continuou sofrendo com a velocidade do Halliburton, continuou sofrendo com o pick and roll ali do Halliburton, com o Miles Turner. E aí, mesmo o Bucks metendo 43 pontos no terceiro quarto, o time não conseguiu abrir uma grande vantagem. Normalmente, quando você marca 43 pontos no quarto, cara, você consegue ali dar uma desgarrada legal. O Bucks não. O Bucks abriu apenas três pontos de vantagem. Por quê? Porque a defesa foi um horror. Porque a defesa do Bucks foi podre. Podre. Se o time tivesse defendido minimamente bem no terceiro quarto, tinha aberto pelo menos uns 10 pontos de vantagem. Porque o ataque produziu muito. 43 pontos no quarto, pô. Mas a defesa foi horrorosa e o Bucks abriu apenas três pontos. Essa vantagem do Bucks evaporou no comecinho do quarto período. Graças, de novo, ao TJ McConnell, que veio de novo super bem do banco. Teve um baita do impacto, de novo, na defesa. E no ataque, o Indiana virou o jogo logo nos primeiros minutos. E faltando sete minutos, o Indiana abriu três pontos depois de excelentes contra-ataques puxados pelo Halliburton. O Pacers conseguiu sustentar esses três pontos de vantagem até os dois minutos finais. E faltando 1,30, o Halliburton colocou cinco de vantagem com uma bandeja genial. Uma bandeja mais 18. Aquele tipo de jogada proibida para menores. Foi uma jogada linda. Indiana abriu cinco pontos. O Bucks ficou ali tentando cortar a diferença, só que as coisas não estavam funcionando. O Indiana conseguiu defender bem ali na reta final do jogo. E faltando 48 segundos, o Halliburton meteu a adaga no peito do Bucks. O Halliburton matou uma bola de três espetacular. Faltando 48 segundos. E acabou com o jogo. Inclusive, depois da bola de três, o Halliburton deu aquela olhadinha no relógio. E perguntou que hora que é. Obviamente, foi uma... Não vou dizer provocação, mas foi uma sacanagem com o Daniel Lillard. Com o Danny Time. Halliburton, maravilhoso. Ele acabou com o jogo, o Pacers foi muito bem ali no lance livre, na reta final. E com essa vitória, além do time ter conseguido chegar a 12 vitórias na temporada, o Indiana garantiu a sua vaga na final da Copa da NBA, nesse sábado, cara. Velho, grande vitória do Indiana. O Indiana é um dos meus times favoritos dessa temporada. Apesar de eu não ter acreditado tanto na vitória do Indiana hoje, na prévia que eu fiz dos jogos da semifinal, eu disse que o Bucks era favorito, eu fiquei muito feliz, cara, com a vitória do Pacers. Muito feliz porque é um time muito divertido de se assistir. É um time que não tem medo de jogar. É um time que não muda o seu estilo, dependendo do adversário. Independente de quem enfrentar, o Indiana vai jogar do mesmo jeito. Eu respeito muito isso. Respeito muito isso. É um time que tem jogadores que eram desacreditados por muita gente. O Obi Topping era um cara que as pessoas achavam que não ia dar certo. E hoje fez um jogo muito bom. Foram 14 pontos, 6 rebotes. O Nesmith, o Nesmith, o cara que foi meio que chutado ali do Celtics. Fez um jogo muito bom, principalmente na defesa. Gostei muito da defesa do Nesmith hoje. O próprio Halliburton, cara, foi trocado do Kings. E hoje, ele é um dos melhores jogadores da temporada. Como eu disse no começo, cara, independente do que acontecer no sábado, o Halliburton é o MVP da Copa da NBA. Miles Turner, outro cara que muita gente achou que já não ia render mais, que era um jogador bichado, jogou demais, velho. Então, fico muito feliz, cara, em ver o Indiana indo pra final, porque é um time que merece, cara. É um time que merece. Falando agora sobre os números de alguns jogadores, Obi Topping, já falei, né? 14 pontos, 6 rebotes. Fez um jogo muito bom. Foi muito importante no contra-ataque. Foi um cara que foi muito acionado pelo Halliburton em situações de contra-ataque, em situações de transição. TJ McConnell, toda hora que entrou no jogo, impactou. Foram 9 pontos, 4 assistências e 3 roubos de bola pro McConnell. Miles Turner jantou a defesa do Bucks, a defesa horrível do Bucks. Foram 26 pontos, 10 rebotes, 3 bloqueios. Posterizou o Yannis, posterizou o Brook Lopes. Incrível. E o Halliburton, mais uma atuação de gala do armador. 27 pontos, 7 rebotes, 15 assistências e 0 turnovers. 0 turnovers. Você tem noção do que é um jogador distribuir 15 assistências sem cometer nenhum erro? Nessa temporada, o Halliburton, ele tem 3 jogos com pelo menos 25 pontos, 15 assistências e 0 turnovers. Ninguém na história da NBA teve mais de um jogo desse na carreira. Só nessa temporada ele tem 3. Só pra vocês terem noção do quão bizarro, do quão fora da curva é essa temporada do Halliburton. Assim, eu acabo sendo até meio repetitivo quando eu falo do Halliburton, porque todo jogo eu falo a mesma coisa. Que ele é o melhor armador do Leste, que ele é um dos melhores armadores da temporada e que ele tá no papo pra MVP. Eu acabo sendo repetitivo, mas não tem como não ser repetitivo, porque toda noite ele se consolida mais como um dos melhores jogadores da liga. Inclusive, vou soltar uma aspa perigosa. Uma aspa que pode ser muito criticada, mas tô aqui pra isso. Não é um absurdo dizer que hoje o Halliburton é o jogador mais impactante da temporada. Não é um absurdo. Não é um absurdo. Olha o que esse cara tá fazendo, velho. Olha os números desse cara. Olha a proporção de assistências e turnovers. Olha o número de jogos que ele decidiu. Não é um absurdo dizer que hoje ele é o cara mais impactante na temporada. Não é um absurdo. Não é um absurdo. Grande jogo do Halliburton e grande classificação do Indiana. Sobre o Bucks. Mais um jogo onde a defesa do Bucks foi exposta, cara. Mais um jogo onde ficou muito claro que o Bucks é um dos times mais desequilibrados da NBA. É um ataque espetacular e uma defesa podre. Podre. E um banco que não contribuiu. Hoje o banco do Bucks foi horrível. 13 pontos apenas vindo do banco. Foi mais um jogo desequilibrado do Bucks, cara. Esse é o Bucks do Adrian Griffin. É um Bucks que vai entregar 130 pontos e vai tomar 140. Hoje, no caso, entregou 119 e tomou 128. Esse é o Bucks, cara. Esse é o Bucks do Griffin. Pontos positivos. Iannis. 37 pontos e 10 e-bots. Jogo muito dominante. E o Damian Lillard, que conseguiu ter um terceiro quarto muito bom. Fechou com 24 pontos, 7 e-bots, 7 assistências e 4 bolas de 3. De resto, não tem muito o que falar. O Brook Lopes fez um jogo bom, apesar dele ter sido o alvo do Indiana toda hora. Toda hora o Indiana jogava em cima do Brook Lopes. E mesmo assim, ele conseguiu ter um desempenho ok. E, cara, parou por aí, velho. Parou por aí. Então, esse estilo de jogo do Bucks, cara, é um estilo de jogo que vai render vitórias. O Bucks vai acumular muitas vitórias. Só que quando a parada apertar, eu não consigo confiar nesse Bucks, cara. Não consigo confiar. E é difícil porque parece que esse estilo de jogo é a assinatura do Adrian Griffin. E aí, não é do dia pra noite que ele vai fazer essa defesa melhorar. Parece que ele nem se importa muito com a defesa. A parada dele é o ataque. Algo meio Mike D'Antoni, né? Foda-se a defesa. Eu vou pontuar mais do que o adversário. Meio que parece que essa é a mentalidade do Adrian Griffin. Pode dar certo? Pode. Mas a chance de dar errado é muito grande. E hoje, deu errado. Deu errado. Bom, é isso, gente. Indiana na final. Pacers agora fica no aguardo, né? De Pelicans ou Lakers. Vamos ver quem é que vai se classificar pra enfrentar o Indiana no sábado ainda em Las Vegas. E eu quero saber a sua opinião, cara. O que você achou do jogo? O que você achou do Pacers? O que você achou do Halliburton? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. E se você não quiser perder nenhum jogo da Copa da NBA e também da temporada regular, recomendo que você assine o NBA League Pass. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. E usando o link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo, você consegue um desconto e um período de teste gratuito. 0800. Então não perca a sua oportunidade, garanta já o League Pass e assista tudo. Fechou? É isso, gente. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.